Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo hoje no canal. Hoje é domingo, nós já almoçamos, o Paulo já está bem, já passou pelo Covid, já está curado, graças a Deus. Olha aqui ele, Eduardo, Lívia. Então gente, agora são 3h20 da tarde, eu dei uma saída aqui, está um sol, um dia bonito, muito gostoso e eu estou indo aqui comprar umas plantinhas. Eu tenho duas plantinhas minhas que morreram do nada, nem sei o que aconteceu, estava tudo certo e de repente secaram e morreu. Então eu vou buscar duas plantinhas para substituir, tá bom? Vou levar vocês comigo, vou mostrar para vocês o lugar das plantas, aonde que eu sempre estou comprando. Espero que vocês gostem desse vídeo, vamos lá. Olha, já estamos aqui chegando, é o Villas Garden. É na beirinha da Marginal, ó. Vamos entrar por aqui. Umas plantinhas. Quero usar a planta aí, olha que linda. Olha que linda. R$ 19,90 a begônia. Olha as orquídeas. R$ 39,90. Vê se eu acho a minha jiboia. R$ 9,90 mini rosa. R$ 9,90. Olha essas que linda. Vou colocar numa mesa. A Azaleia. R$ 34,50. Lindo. Olha lá. Olha os cartazes. que gracinha é esse suculenta R$ 9,90 essa suculenta olha que linda é essa promoção de cacto R$ 4,90 bonitinho, não é? uau bonitinho, Lívia? vem por aqui essa eu achei bonita olha oi? olha gente, um monte olha essas essas daqui eu já levei, mas não deu muito certo lá, né Paula? essas daqui morreram fácil, né? lembra dessa aqui que a gente teve? não, amor essa é outra daquela roxinha olha essa roxinha que linda para pendurar olha essa pendurada, gente, que linda bonita, né? eu estou ali sempre que está chegando na primavera, né? olha, Paula, essa daqui é bonita quanto está essa daqui? olha o recorte dessa folha, que lindo nossa, que linda quanto está essa daqui? é R$ 39,90 bonita, né? qual será o nome dela? era? será que é era? era era aqui cuia R$ 39,90 é outra, gente é bozinha linda, né? vamos ver a jiboia porque é bonita assim pendurada, né? olha aqui, gente que lindo essa parte olha quanta aqui é o lugar mais em conta ah, essa daqui é a barba de Moisés eu tenho uma bem pequenininha dessa barba de Moisés olha que minúsculinha é a folhinha dela olha que jiboia gigante R$ 400,00 olha a costela de Adão, gente olha que perfeição de Deus essa folha olha isso sou louca pra ter uma costela de Adão mas pequena, né? pra colocar na sala gente, o recorte dela é maravilhoso olha essa aqui, cara qual? proton 275 e essa aqui realmente é a árvore do dinheiro parece que está pegando fogo, ó essa realmente é a árvore do dinheiro olha, gente essa é a árvore do dinheiro R$ 3.265 olha ela tem que ter dinheiro mesmo, hein? eu acho que é por causa que ela é grande sei lá nossa eu acho que é por causa do vaso é, o vaso também é caro olha lá, aquelas ali que eu tenho é peperômia são R$ 24,90 vamos ver se tem uma costela de Adão pequena essas são as Rafis olha, a Rafi que eu tenho lá na sala ele é barato, olha R$ 59,90 essas grandes, maiores R$ 1,95 olha, essa eu tenho essa clarinha aqui tem muita coisa, gente olha tem vazinho vazinho, vazão deixa eu ver se eu acho a jiboia vem cá a jiboia deve estar aqui no fundo olha pra lá é tudo vaso olha como é grande aqui, ó só vaso olha aqui a costela de Adão olha que linda nossa gente do céu que linda mas tem que começar pela pequena sabe, porque ela não é baratinha não olha de R$ 120,00 e a grande R$ 180,00 mas tem aquelas pequenininhas que custa R$ 50,00 e ela vai crescendo olha que linda a raiz dela é bem grossa a folha é maravilhosa toda recortada lindo, né gente quem aí gosta de planta também olha as jiboias de parede olha essas penduradas eu acho linda isso é pra quem gosta, né gente tem gente que não gosta de planta de jeito nenhum vou ver se eu acho aqui uma jiboia pequena essa é a barba de Moisés olha, acho que eu vou pegar uma essa daqui, ó peperomia tá R$ 24,00 olha como tá bonita a folha dela ah, mas ela não tá pra pendurar essa daqui tá bonita, ó ou tá queimada pode ser essa, né tem uma mais bonita deixa eu ver ou essa aqui, Paulo parece uma casca de melancia vou levar uma dessa supatinhas 8,50 que gracinha dessas aqui, ó Paulo qual que você quer é a mais clara ou mais escura é a mais clarinha tá R$ 8,50 vou levar uma dessa tá bonita legal, né gente bom, vamos indo tem bastante plantinha aqui bom, vamos embora agora bom, vamos embora tchau gente, já chegamos em casa já coloquei aqui minhas plantinhas no lugar agora eu vou dar uma boa rifadinha de água nas folhas tá bem sequinho dá uma umedecida a minha varanda é muito quente vocês gostaram do passeio, gente? prontinho agora eu vou fazer aqui uma receitinha com vocês beijão pavê de abacaxi maravilhoso super facinho vocês vão amar essa receita, gente e pra essa receitinha nós vamos precisar de um abacaxi inteiro aqui eu já piquei o meu e vou ferventar em um litro de água com uma xícara de açúcar separei aqui um pacote de biscoito champanhe você pode usar o de maisena da sua preferência vou precisar de um pouco de maisena creme de leite e leite condensado eu vou deixar tudo embaixo do vídeo na descrição, tá bom? vamos ao passo a passo eu vou começar aqui cozinhando o meu abacaxi em um litro de água pra uma xícara de açúcar e aí agora eu vou colocar aqui o abacaxi vamos deixar cozinhar em torno de 15 a 20 minutinhos fica bem docinho bem molinho enquanto ele cozinha eu vou preparar já o nosso creme tá? que são com esses ingredientes que eu passei pra vocês agora é bem facinho gente é um doce delicioso você pode fazer aí e deixar pra semana assim na sua geladeira eu vou trocar de panela porque começou a levantar fervura e essa ficou é pequena vou colocar nessa com mais espaço aproveito e já coloco essa pra cá pra nós começarmos a fazer o nosso creme bom, pro creme nós vamos precisar de uma panela à parte vamos adicionar 400 ml de leite e vamos colocar uma colher de sopa de maisena vamos mexer bem pra dissolver essa maisena ainda com a panela com a panela desligada tá pessoal não pode ficar nenhuma pelotinha se você ligar o fogo em pelota então tem que dissolver tudo no frio já dissolveu agora nós vamos acrescentar uma gema nós vamos passar a gema pela peneirinha tá faz um furinho nela aqui pra começar a pingar tá vendo? olha após passado totalmente pela peneira agora vamos acrescentar aqui uma lata de leite condensado essas espátulas chama pão duro é ideal você ter na sua cozinha pessoal é barato ela limpa bem as laterais das panelas das latas das superfícies olha fica bem você não perde produto tá bom? chama pão duro olha e agora eu vou colocar também uma caixinha de creme de leite esse creme é maravilhoso gente nossa tudo de bom continua estou aferventando ali o meu abacaxi vou deixar de uns 20 minutinhos mexe bem o ponto certo gente agora eu vou ligar o meu fogo o ponto certinho é quando ele começa a borbulhar e você passa a espátula na panela e ela começa a soltar do fundo e das laterais esse é o ponto certinho mas vocês vão acompanhar no vídeo eu já tenho uma receita aqui de pavê que eu fiz eu fiz em dezembro do ano passado maravilhosa essa receita vou deixar ela no card final aqui desse vídeo pra vocês poderem acessar e assistirem que delícia que ela é com chocolate nós fizemos no final de ano na praia nossa que receita gente agora aqui só é mexer bem tá e deixa borbulhar e o abacaxi até você sentir ele bem macio a água ficou docinha no ponto ideal pra um litro de água uma xícara de açúcar a medida da minha xícara é de 250 ml você pode usar o padrão da sua xícara que você tiver na sua casa de 200 ml não tem problema nenhum tá depois nós vamos fazer a montagem na travessa com a bolacha champanhe se você não tiver a bolacha champanhe ou não gostar dela você pode fazer com a maisena fica muito gostoso também e eu vou voltar já já com vocês assim que começar a borbulhar tá bom quando você fizer essa receita você fica sempre mexendo sempre de olho olha só pessoal olha começou a fermentar levantar a fervura você mexe um pouquinho mais rapidinho sempre descolando as laterais e o fundo passou a espátula começou a soltar tá na hora de desligar o fogo prontinho fica assim um ponto mais grossinho ainda pinga mas tá grosso prontinho gente agora vamos fazer a montagem da nossa travessa agora eu vou colocar aqui no refratário gente pra esfriar e vou cobrir o papel filme pra não criar nata tá bom é ponto de mingau tá bom gente não tem erro bom eu já separei tudo aqui pra gente começar a nossa montagem tá aqui tá o creme ele já esfriou aqui já tá o abacaxi já escorridinho da água aqui eu já separei as bolachas e eu vou passar essas bolachas gente nessa água que eu ferventei o abacaxi com açúcar tá você pode colocar também no leite também se você quiser eu vou colocar hoje nessa aguinha do açúcar que eu ferventei o abacaxi e aqui eu vou fazer a montagem então nós vamos começar colocando no fundo da travessa o creme branco e vamos banhando aqui as bolachas nessa água tá com um saborzinho de abacaxi bem docinho tá assim aqui no fundo eu vou colocar um pouquinho do do creme e vamos preenchendo as camadas tá creme bolacha e o abacaxi do creme e o abacaxi do creme de abacaxi Agora pra finalizar, gente, eu vou pegar esse abacaxi aqui com esse resto de creme que sobrou. Vou colocar tudo ali, vou mexer bem pra fazer a finalização. Olha que maravilha de sobremesa, gente do céu. E agora é só esparramar. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.